Pega o sal primeiro Ó sal Então pega Pega o limão Pega o limão Com um chanel Aí faz Arriba a barroba O duro O duro Eu não vou falar de novo Vou pegar cinco e mudei em cada um Tá falando sério Eu vou pegar cinco Eu falei pra ela Pensa no sal Pensa no sal Nossa mas eu não parei de filmar ainda Tchau Tchau Oi